É Natal, é Natal para todos nós Para os filhos, para os netos e para os avós É Natal, é Natal, o Adra de Luz Nasceu em Olém, menino Jesus Nasceu em Olém, menino Jesus Nos braços da mãe, tão cheio a luz E era o rei jovem, também os pastores Com suas ofertas para o Redentor É Natal, é Natal para todos nós Para os filhos, para os netos e para os avós É Natal, é Natal, o Adra de Luz Nasceu em Olém, menino Jesus É Natal, é Natal, o Adra de Luz Nasceu em Olém, menino Jesus É Natal, é Natal, o Adra de Luz Nasceu em Olém, menino Jesus Boa tarde Nós somos o Arpisa Pertencemos ao grupo de formados, pensionistas e idosos de Santo André É com muito gosto que aqui se encontramos Obrigada a todos pelo convite Vamos tentar fazer o nosso melhor O senhor Horácio Marques é o nosso maestro Que nos atura para nos ensinarmos alguma coisa E então, mais uma vez, obrigada Seguidamente, vamos cantar Moça Morena Aplausos Moça Morena Aplausos Música Aonde vais, onde vais, Olita Rita? Aonde vais, onde vais, Monsa Morena? Monsa Morena, não me esconde a rodeia, Monsa Morena, desde o que me levá-te. Monsa Morena, não saia da tua aldeia, Monsa Morena, não queiras ir para a cidade. Monsa Morena, não saia da tua aldeia, Monsa Morena, não queiras ir para a cidade. Monsa Morena, não me esconde a rodeia, Monsa Morena, não me esconde a rodeia, Monsa Morena, não me esconde a rodeia. Monsa Morena, não me esconde a rodeia, Monsa Morena. Monsa Morena, não me esconde a rodeia, Monsa Morena, não me esconde a rodeia. Viva a palavra de Deus! Viva! Muito obrigada! Quero também dizer-vos que somos mais cinco pessoas, mas encontram-se todas constipadas e então tiveram que ficar em casa. Seguidamente, vamos cantar Trigueirinha e Quero Ir à Romaria. Toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol que lhe queima o rosto. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um chapéu e um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol. Trigueirinha, toda contente, pela perninha, traz um lente posto, cantando ao sol. Oh, e ao ai, empresta o teu chapéu, empresta o teu chapéu, tenho medo do calor. Oh, e ao ai, perdi a gloria, oh, e ao ai, perdi o meu amor. Oh, e ao ai, empresta o teu chapéu, empresta o teu chapéu, tenho medo do calor. Oh, e ao ai, perdi a gloria, oh, e ao ai, perdi a gloria, oh, e ao ai, perdi a gloria, oh, e ao ai, perdi o meu amor. Oh, e ao ai, empresta o teu chapéu, empresta o teu chapéu, tenho medo do calor. Oh, e ao ai, perdi a gloria, oh, e ao ai, perdi o meu amor. Oh, e ao ai, empresta o teu chapéu, empresta o teu chapéu, tenho medo do calor. Oh, e ao ai, perdi o teu chapéu, tenho medo do calor. Oh, e ao ai, perdi o teu chapéu, tenho medo do calor. Oh, e ao ai, perdi o teu chapéu, tenho medo do calor. Oh, e ao ai, perdi o teu chapéu, tenho medo do calor. Oh, e ao ai, perdi, oh, e ao ai, perdi o teu chapéu. Está dentro de mim, como forças de entidade, o meu monte de merci. Quando a vida me abrigou, a deixar o meu montinho demora, o meu coração chorou. Já não ouço os passeirinhos, já não me sento à orelha, já não venho o meu chupim, já não vou dominar a feira. Vamos ver com o meu cantar, porque está dentro de mim, como forças é bem cuidar, o meu monte de merci. A pagaio que me enche a porta, e se a Deus abrão mais flores, com Deus abrão mais flores, com Deus abrão mais flores. A pagaio que me enche a porta, e se a Deus abrão mais flores, com Deus abrão mais flores, com Deus abrão mais flores. Já não ouço os passeirinhos, já não me sento à orelha, já não venho o meu chupim, já não vou dominar a feira. Já não ouço os passeirinhos, já não venho o meu chupim, já não venho o meu chupim, já não vou dominar a feira. Já não venho o meu chupim, já não venho o meu chupim, já não venho o meu chupim. Muito obrigada, vamos passar para a Natal e então vamos cantar Nasceu o Deus Menino É Natal, é Natal, os homens são irmãs, o Pai Natal voltou, vamos voltar às mãos É Natal, um hino de lembrança, o que nasceu Jesus Há que ter esperança É Natal, é Natal, o ato é de alegria, Jesus vem-nos trazer ação e a alegria É Natal, onde toca o xílio, os anjos anunciam Nasceu o Deus Menino É Natal, é Natal, Jesus vem-nos dizer que para perdoar vale a pena nascer É Natal, cantando um rosto jurídico, anunciando ao mundo, nasceu o Deus Menino É Natal, é Natal, o ato é de alegria, Jesus vem-nos dizer que para perdoar vale a pena nascer É Natal, é Natal, é Natal, o ato é de alegria, Jesus vem-nos dizer que para perdoar vale a pena nascer É Natal, é Natal, o ato é de alegria, Jesus vem-nos dizer que para perdoar vale a pena nascer E para terminar, vamos cantar, alegrem-se os céus e a terra Desde já me despeço um feliz e santo Natal para todos e um ano novo cheio de coisas boas, principalmente de saúde Muito obrigada Aplausos 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 Mãe Maria, ó meu querido menino, ó meu inamorfeito, é anjo de si, ó ouvinte, chorai aqui no meu peito. É anjo de si, ó ouvinte, chorai aqui no meu peito. É praipa as coisas em prato, por este juro tão sagrado, tenta adorar o menino, com esta linha deitar. 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 da Virgem Maria.